Uma noite mais que especial para os 47 alunos do quarto ano que se formaram no Puma, programa Unidos pelo Meio Ambiente, realizado pela Polícia Militar Ambiental em parceria com a Prefeitura de Caçador. Durante três meses, os alunos das escolas Castelhano e Rodolfo Níquel tiveram aulas sobre os mais diversos temas, sempre com o foco na preservação da natureza. O segundo sargento Osmar Sônigo fala sobre a iniciativa. Esse programa com os modelos parecidos com o ProERD, mas voltados ao meio ambiente. E com isso a gente passa algumas semanas ali na sala de aula com os quarto ano informando eles a respeito de todos os cuidados que tem que ter com o meio ambiente, flora, fauna, então são 12 cartilhas que trazem todos esses assuntos, agrotóxico, água, enfim, para que eles estejam em uma formação, na opinião deles, a respeito do meio ambiente. A formatura aconteceu em 31 de agosto na Câmara Municipal. O evento reuniu professores, alunos e seus familiares. A soldado Priscila da Luz foi a responsável pela aplicação do programa nas salas de aula. Além das aulas, a gente fez passeios, participei bastante com a turma e no final, com o encerramento, fizemos uma visita numa trilha ecológica conveniada com a empresa Dami, para reforçar o que foi visto em sala de aula. São muito inteligentes as crianças, reforçar a nossa cultura, as nossas árvores, ensinar para eles, ó, essa é a maior alcalde, então é muito importante, assim, de saberem, ó, isso é nosso, nós temos que proteger. Ariel de Oliveira e Isadora de Quadros escreveram as melhores redações e foram premiados com o mascote do Puma e bicicletas. Ela ensinou que tinha que cuidar da natureza, não poderia jogar lixo. Eu amo o projeto do Puma e eu vou levar para a minha vida inteira. Liane Dias é uma das mães que estava prestigiando a filha no evento. Fico muito feliz, muito contente dela estar se formando e levando uma coisa que é para a vida, né, que é do meio ambiente. Estou muito feliz. Qual que é a importância de preservar o meio ambiente? Aí é tudo, né, ainda mais com essa poluição que está vindo, né, então é bom eles, deus e pequenininhos, já ir sabendo, né, que eles têm que preservar para o futuro ainda ser mais melhor ainda. A professora Juliana Vasiluc reforça a importância do programa de preservação ambiental para as crianças. Nossa, para eles foi maravilhoso, porque assim, como é uma escola do interior, eles estão em contato direto, né, com o meio ambiente, com a natureza, então eles aprenderam muita coisa e deu para notar, assim, nas redações que eles escreveram, né, o quanto foi importante e o quanto eles aproveitaram o projeto. FUMA!